Música Manter um mandato combativo como a gente fez na Câmara Municipal de Petrópolis, lutar muito por investimento nas cidades do interior, principalmente na pauta de moradia e defesa civil. O estado do Rio de Janeiro vai passar por anos muito estratégicos, a gente tem uma mudança muito boa no Brasil agora e eu estou confiante que a gente vai dar conta desse trabalho. Música Música